E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. A gente está com quase 2050 de rating, por enquanto 187 vitórias, sem empates, sem derrotas por enquanto. E antes de lançar o desafio, já sabe, não preciso nem falar, né? Mas eu vou falar. Deixa o like no vídeo se você costuma gostar desse conteúdo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Tem muita gente que vê o canal e não é inscrito ainda. Então se inscreve, ativa o sininho com as notificações, tem dois vídeos por dia aqui no canal, todo dia. Vamos lá então? A câmera está lá meio estranha, mais cedo. Eu acho que eu dei uma configurada nela. Espero que não perca o foco. Deixa eu abrir aqui as aberturas. Está quase a B3. Acabou na lista das aberturas, hein? Eu preciso atualizar. B3 o cara jogou. Bom, ele jogou B3, não tem muito o que eu fazer. Não tem muito o que fazer, né? Ninguém pediu uma variante contra B3. B3. Ah, eu vou jogar E5, dominando o centro. Ele jogou bispo B2. Cavalo C6 eu vou jogar. Tirar o cavalo, depende do que é um. C4. Ele está jogando uma siciliana invertida, na verdade. É uma inglesa, né? Com C4 e B3 rápido. Normalmente, E3 aqui é o lance mais chato. Para fazer bispo B5, cavalo F3, parece mais ou menos o meio de dar dama. Mais ou menos, né? C4. E aqui eu vou fingir que eu estou de brancas enfrentando uma siciliana. Então eu posso jogar siciliana fechada, se eu quiser. Posso jogar F5, cavalo F6. Posso jogar cavalo F6 e vou fingir que eu vou jogar uma siciliana aberta. Jogou E3. Provavelmente D5 não é o melhor lance aqui, mas eu vou jogar. Vou pegar uma posição de siciliana aberta. Ele já estava no pré-move. Se é para o D5, cavalo D5, ele vai jogar bispo B5. Jogou A3. Ele quer jogar um esquema. Com A3, B3. Eu vou jogar bispo D6 aqui. Costuma ser uma reação boa nessa estrutura. Pelo C3 eu vou trocar mais um C3. Bispo B5 eu deixo. Jogou D1, C2. Está jogando mais esqueminha. Eu vou fazer o rock aqui. Vamos ver como é que ele vai posicionar as peças dele aqui. A gente está jogando uma siciliana, na verdade invertida. Não tem muito segredo. Ele está jogando tipo uma Pauten, que joga com o Dama C7, A6, E6. E aí cavalo F3 eu chamo de jogada Dama E7, que é uma lance super natural. Eu preparo o avanço do E4 muitas vezes. E coloca a Dama numa casa ativa. Jogou D3. Tá bom. Eu acho que eu vou preparar o F5 aqui mesmo. Vou fingir que eu estou jogando de brancas. Então eu vou jogar bispo D7, rei H8, torre de Ae8 e F5. Vou jogar para pressionar bastante na lá do rei. Ele deve fazer cavalo BD2, que é a reação normal nessas posições aqui. É importante tirar o rei para preparar o F5 e não levar essa cravada aqui em C4. Na verdade aqui não tem nenhum problema que eu tenha bispo P6, mas é comum jogar o F5. Eu vou jogar rei H8 e F5 no próximo. E depois eu trago a torre de Ae8 aqui. Vou jogar F5. Cavalo C4 vai bater no peão aqui, mas por enquanto não está atacado. Então não tem nenhum problema. Eu vou jogar a torre de Ae8. Jogou G3, que é uma reação normal nessas posições. Eu vou jogar a torre de Ae8. Se eu fizer F4 direto ele pode até tomar e jogar a torre G1 para me atacar. Então eu espero ele fazer o rock. E aí eu vou ver se eu vou jogar F4 ou não. Eu acho que é F4 o lance típico nessas posições aqui. O G3 que ele enfraquece parece que é ruim, mas é bem típico também. Porque se eu jogar E4, além dele ter essa casa que ele vai ter sempre, ele ganha essa casa aqui, que é interessante às vezes. Cavalo H4. Então é uma reação normal esse G3. É para ver que ele tem uma experiência na variante que ele está jogando. Mas agora ele começa a ficar um pouco sem lance aqui. Não é assim. Ele pode rocar, claro. Mas aí F4 costuma ser interessante. Jogou E4 direto, que também é uma ideia lógica. G3 e E4. Claramente ele sabe as ideias da posição aqui. E eu acho que eu vou puxar o cavalo para B6 aqui. F6 é possível também. Tomar acho que não ajuda muito. só estou ajudando ele, inclusive. Acho que eu puxei o cavalo para B6 aqui. Ele ia atrapalhar menos o ataque. Cavalo H4 fica meio na frente do caminho. É bem típico essa reação dele. Esse cavalo E4. Por isso que ele jogou G3, para não ter o pulo em F4. Se ele jogasse E4 direto, seria muito ruim. Cavalo F4. Estou ameaçando um monte de coisa. Não pode ser bom para ele isso. Eu acho que eu vou fazer F4 aqui no próximo. Interessante G3 e E4 que ele jogou. B4 é um lance, mas eu posso fazer A6 no último caso. Jogou Rock. Eu acho que é F4 que é o lance. Eu começo a tentar alguma coisa em cima da ala do rei dele. Tomar é possível, manter é possível, mas acho que eu vou jogar F4. Principalmente porque ele já mexeu G3. Então tem um ponto de contato ali. Eu tenho o bispo H3, às vezes, FG3. Nada parece tão promissor para mim, na verdade. Esse lance aqui. Mesma tomada ali não parece grande coisa. Eu tenho a opção de fazer G5, G4 e F3. Que é uma ideia super agressiva, mas também é posicional. Porque eu quero cravar meu pé em F3 ali para ganhar bastante espaço. E deixar ele mais restringido. Mas o G5 tem os seus problemas, porque eu estou nessa diagonal aqui, na cara do bispo dele também. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. E cavalo C4 eu estou pronto para tomar. Provavelmente. Se ele tomar aqui, ele está dando muitas casas. Ele deve tomar de Dama. A Dama também fica um pouco exposta, mas ele não deve jogar B4 direto. Tem sempre a opção do B5. Eu posso jogar A6. A5 é um lance interessante também. Cria uma tensão aqui, cavalo A7. Mas acho que não é por aí. Tá. É normal o contra-jogo dele. Ele quer fazer cavalo B3 também, às vezes. Eu vou jogar A6 aqui na preguiça. Dificulto o B5, claro. Não tem A4, nunca o campeão está caindo. Mas ele ganha essa casa para o cavalo. Cavalo B3. Controla melhor o D4. Eu vou começar a incomodar aqui bispo G4, talvez. Começar a namorar com esse G5. E talvez ele tenha cavalo C4 agora, pensando bem, né? Na cavalo C4 parecia bom. Porque se eu troco ele tomar de D, aí ele consegue avançar os peões. Eu não consigo bloquear essa maioria dele, né? Ainda bem maioria, mas essa estrutura móvel dele. Cavalo B3. Eu não estou afim de jogar G5, entendeu? Seja necessário. Seja obrigado a fazer. Bispo G4 parece bem legal, hein? Estou olhando agora. Vamos de bispo G4, sem muita análise. Cavalo E5 eu tenho sempre esse. E cavalo H4 eu tenho F3 para considerar. Tenho vários lances interessantes, né? E eu estou mais ou menos ameaçando tomar aqui. Vai forçar uma tomada de F também, não é grande coisa para mim. Esse cavalo C5... Não sei. Acho que eu vou ter que tomar mesmo. Nem analisei o cavalo C5 direito. Mas eu tomo e boto o cavalo em D7. Eu não gosto tanto de dar esse bispo, porque ele é muito... Esse é um lance estranho, o rei G2. Ele controla, tudo bem. Então, expõe um pouco o rei, né? Eu acho que deu uma D7, pode ser aqui, começando a... A minha ameaça é meio boba. Mas é uma ameaça, né? Esse cavalo C5 eu estou tomando. A D7 parece meio superficial o lance. Mas é um lance. Dama E6, cavalo G5, F3. Como é que é isso? Bispo F3... Cavalo A4 é um lance, hein? Que ele deixou, agora que eu percebi. Cavalo B3... Ah, cavalo A4 é um lance. Dou uma cutucada ali no bispo dele. É para ser bom esse tipo de lance, né? Porque o bispo C1 é estranho para ele. E se deixar ali o cavalo, uma hora eu vou pegar esse bispo B2. Me ajuda em algumas posições, eu acho, pegar esse bispo. Esse é um lance que eu nem estava imaginando. Parece bom, né? H3, ele está se enfraquecendo um pouco, hein? Acho que eu volto agora o bispo. Não tem porque eu dar o bispo aqui em F3. Sacrifício, por enquanto, não faz sentido. Eu acho que bispo C8 mesmo. Ou até bispo P6, pode ser. Mas eu gosto de bispo C8, deixar o bispo bem longe. Eu controlo lá uma base aqui, qualquer coisa. Tenho ideias em H3. Nada sério, mas é uma ideia. Às vezes eu vou tomar ali, eu já vou ter que tomar de F. Se ele tiver que jogar G4, já não parece ideal para ele. Eu vou pegar o bispo dele, provavelmente, e tentar preparar um H5 um dia, quebrando. Pode chegar imediato já o H5, se ele jogar G4. Está legal, está bem uma sirena bem típica essa posição aqui, de cores invertidas. É como se eu tivesse de brancas e ele tivesse de pretas. Porque é uma estrutura muito mais comum na sirena do que nessa variante com B3. Essa abertura com B3, que é claro que é muito menos jogado. Uma posição de muito cálculo aqui, porque é um meio jogo com muita peça. Um peão foi trocado até agora só. E esse tipo de meio jogo com muita peça, assim, costuma ser tenso. Jogou torre C1, ele tem a ideia de puxar o bispo para 1. Eu acho que eu quero tomar esse bispo, não? Tomar esse bispo. Tomou? Eu tenho algumas vantagens posicionais agora, eu acho. Por conta do par de bispo, né? Parece muito ruim esse bispo em D6, mas ele estabiliza a minha posição e ele pode virar um monstro um dia. Eu posso abrir com B5, com A5 um dia. Eu posso atacar esses peões. Esse bispo pode abrir de várias maneiras, tá? Não é uma peça ruim de jeito nenhum esse bispo aqui, não. A5 é estranho. G5 pode ser, mas ele enfraquece muito, né? Eu tô pensando em dar uma cutucada só com o M6, ver pra onde ele vai, como é que ele defende esse ponto, né? Vamos ver, fazer um lance superficial aqui. G4 eu acho que é bem questionável. Cavalo G5 parece ruim. E torre H1, ele não quer fazer, né? Torre H1. Talvez ele tenha o que fazer. Então, tô ameaçando o peão de H3. Essa entrada aqui eu tô... Eu posso até passar a dar uma pra H6, que é uma ideia. Eu até posso fazer o H5 e G5, mas não... Não sei. Vamos ver o que ele faz pra defender. Então esse é um lance meio superficial, né? Ou seja, eu tenho uma ideia muito simples, imediata. Não é um lance tão profundo, mas eu bati o olho. Eu tamo jogando uma partida de 10 minutos também. E não parece fácil pra ele defender. Cavalo G1 é possível. Esse é um lance razoável, talvez, pra ele. Jogou... Torre G1. E agora a minha dúvida é se eu jogo Dama H6, Dama G6. Tem várias lances interessantes aqui. Eu acho que Dama H6 eu vou jogar. Não sei porque eu gostei desse lance. Eu fico de olhar aqui. Eu tenho umas delas de tomar, tomar e Dama E3. Ah, essa entrada é interessante. Tipo, cavalo C5 eu já posso fazer isso, hein? Toma e Dama E3. Porque Dama D2 leva golpe aqui. Torre por F3. Todo mundo acompanhou aí, não? Cavalo C5, peão e toma. Peão e toma, Dama E3. Não ameaça nada, mas dá, né? Toca um terror ali na posição dele. E aí se Dama D2 propõe na troca, torre por F3. Elimina o defensor da Dama de D2. Tomar autoganho. E se tomar aqui minha torre, tá caindo a Dama limpa em D2. Mas também não ameaça nada com Dama E3. Tipo, cavalo C5. Toma, toma, Dama E3. Jogou G4. Então eu queria pressionar ele pra ele fazer esse tipo de lance. Que eu acho que enfraquece legal a longo prazo. Não é tão simples eu explorar. Porque quando eu fizer H5 ele pode ficar parado. Ele vai abrir a torre em cima do meu rei. Mas ele tá me dando essa casa também, né? Eu posso manobrar o cavalo pra cá. De repente eu tenho ideias aqui. Várias ideias. Talvez dê uma F6 aqui. Não sei. Um lance assim. Meio genérico. E aí eu preparo o cavalo E7 muitas vezes. Cavalo C5 eu tô pronto pra cavalo E7. Eu posso botar minha torre em D8 agora. Pra inibir mais a ruptura em D4. Fico de olho na fraqueza. Isso. Ele tá ameaçando o cavalo A6 talvez. Tá. Eu posso passar o cavalo direto então, né? Pra não ter esse golpe. Acho que eu posso, né? D4 é possível. Eu esqueci. Mas aí cavalo G6. Ele tá me ajudando a abrir a posição. Olha o bispo abrindo, hein? Só pra vocês imaginarem, né? D4, cavalo G6. Peão toma, cavalo toma. Cavalo toma, bispo toma. Essa é a dama. Já tá chegando um F3. Garfo, dama F4. Meu bispo é um monstro em E5. Então... Talvez pode ser um capítulo do meu livro também. Né? Esse bispo enganador aqui. Muitas vezes tem esse tipo de bispo. Ele não tá necessariamente super fechado. Ele tá no jogo, né? Só que ele tá travado uma das diagonais, pelo menos, para os próprios peões. Tem até posições que eu podia estar totalmente fechado. Um outro peão em C5 aqui, numa posição diferente. Mas ele sustenta a posição. Eu sustento minha base em C7 e eu posso... Esse bispo pode virar um outro mais pra frente também. Eu gostei muito desse plano com o cavalo G6 agora. O cavalo não tava mal aqui em C6. Porque ele pula pra B4. Por enquanto tá controlado. Mas ele tem um alvo aqui em B4. O problema é que ele tá ameaçando esse cavalo A6. Aí eu... Eu quero remanejar o cavalo pra G6. Jogou B5. Tentando fazer o jogo dele também. Tá certo? Cada um faz o seu, né? Acho que eu vou fazer A5. Tomar seria bem natural. Mas ele começa a querer tomar o peão de B7. Olha o bispo abrindo, hein? Meu bispo começou a abrir agora. Eu vou jogar o A5. Acho que tá bom o A5. B6, C6 eu jogo mesmo. Esse peão em A5 vai ficar fraco, mas ele vai gastar muito tempo pra tomar esse peão. Eu já preparo o cavalo G6 e H5, cavalo H4. Interessante o B5 dele. Jogou B6. Vou ter que jogar C6, eu acho, pra não ficar esse ponto caindo. Reberia e abriria muito a dama dele também. Esse peão vai ficar fraco. Mas é problemático pra ele ir atrás desse peão. Problemático não, mas ele vai gastar dois tempos. Dama C3, foi atrás do peão. Se eu fizer G5 aqui é loucura, né? Eu vou fazer cavalo G6 mesmo. Eu acho que a compensação tá decente aqui, não sei. Minhas dúvidas, na verdade. Ele vai tomar em A5, eu tô muito estável aqui. Então, assim, dama A5 é bom pra ele. Tem que tomar, voltar, avançar o peão. Se o peão dele chegar aqui, beleza. Só que são uns 5, 6 tempos, né? Então, quando cai A5, não desmorona a posição. Lembra disso, tá? Quando você perde um peão, muitas vezes a sua posição desmorona. Porque cai um peão, daí cai outro, cai outro, né? Aqui só cai o peão. Estratégicamente é um problema grave pra mim. Porque ele vai jogar esse e esse e passar o peão de B. Mas tá meio longe de acontecer isso, né? Posso até jogar um dama D8 pra atrasar a vida dele. Mas acho que eu vou fazer o H5 aqui mesmo. Que é super questionável também, né? Então, G5, eu não dei muita bola. Mas esse peão vai ficar muito fraco agora, né? Eu posso cutucar a dama E7. Posso jogar o dama D8. Eu vou jogar a dama E7 mesmo. Eu tenho um golpe aqui que eu não tinha visto. Que é cavalo H4, cheque. Que é muito bom, né? Parece. Acho que ele vai levar esse golpe. Olha, ele defendeu. Que malandro. Ah, eu tinha direto. Não, mas ele jogava ref1 daí. Porque eu saquei pro cavalo pra tomar em G5. Eu jogo H4. Bom, eu vou jogar isso pro G4, né? Eu tenho que invadir de algum jeito. Não tô vendo como é que eu vou invadir de verdade. Ah, agora eu ameacei de novo o golpe. Bispo F3, bispo F3. Não ameacei, não ameacei ainda. Quase ameacei. É, vamos lá. E agora eu tenho um contrajogo com torre A8. Olha só que surgiu. Eu não tinha nem pensado nisso. Se tirar o cavalo F3 e cavalo F4, eu vou ganhar por ataque. Já tem o torre A8, que eu acho que é bem interessante. Aqui eu crio um contrajogo do outro lado. Mas a minha ideia aqui, que quase dá certo. É bispo F3, bispo F3. Cavalo pro H4, sacrificando o cavalo. Torre pro H4. Dá mais G5, cheque. Mas ele tem rei H3 e defende a torre. Se eu tivesse com G6 já jogado, eu teria um bispo F7. A torre tá presa. E aí eu estaria a ganho, provavelmente. Mas não dá tempo de eu jogar G6 nunca, nem nenhum cenário. Bom, eu vou jogar a torre A8 e vou acabar pressionando ele no tempo aqui. Ele tá muito apertado. Poxa, eu não sei. De repente tá confuso aqui ainda, né? Acho que eu não tô mal não, né? Porque agora eu tô com ideia desse peão. Se A4, já posso trocar as damas. Talvez eu tomar em A4 e vou jogar o final. Eu já posso jogar o final aqui, recuperando o peão. Toma, toma. Toma, toma, toma. E... Tá caindo em E5 aí, né? Tá, vou botar mais uma peça no jogo aqui. Ah, agora ele tem A4. É. Agora acho que pode ser que eu esteja ficando pior, de verdade. Tá caindo em D3 ainda. Como é que é? Toma, toma. Toma, toma. Toma. RD3 é interessante, porque esse cavalo E5, cavalo E5 e cai o bispo em D1, né? Tô levando uns matos aqui, mas acho que tá tudo certo. De um ponto de vista prático, eu não preciso fazer isso, porque eu vou acabar ganhando no tempo. Mas eu vou tomar aqui e vou jogar essa posição com a torre D3, vamos ver. Opa! Nossa, escapou o mouse. Porque eu acho que cavalo E5 eu ganho uma peça, né? Com esse lance. E eu tô ganhando, né? No final, claro. Mas esse aqui acho que eu ganhei uma peça, né? Então, ele vai ter um pula-pula aqui, né? Ele tem um pião passando, né? Meu rei tá meio caçapado aqui. Mas, eu tenho que tá ganhando aqui, né? Bispo F3. Eu vou ter ataque de mate contra o rei dele aqui. G6 e não tá ameaçando nada aqui. Esse pião tá defendido pelo meu bispo. Eu não posso tomar em A4, tô levando mate. E aqui, tentar jogar conservador aqui. Qual que seria o lance correto? Talvez um rei G8, né? Trazer o rei pra briga. Trazer o rei parece bom. Não pode tomar em A5. Tá controlado. Torre E7, ele vai tentar. Mas eu tenho vários lances bons aí, né? Então, um pouquinho de calma, um pouquinho de sangue frio aqui. Mas o preto tá ganhando, com certeza. Eu vou rei H2. Acho que vou fazer um... Eu quero eliminar esse pião, né? Que tá me chateando bastante. Ah, eu podia ganhar a torre dele. Eu vi o cheque aqui. Mas aí, eu achei que não tinha nada. Na toie tá caindo. Eu podia ganhar na toie com o bispo F3, né? Tô maluco. Bom, eu vou jogar o super sólido aqui. Eu vou jogar o bispo F3 e tomar esse pião mesmo. É um pouquinho de medo aqui, na verdade, né? Jogou esse. Ah, eu vou jogar a torre D6 aqui pra coletar esse pião mesmo. F3, vou jogar o bispo D7. Defendeu o pião, mas agora tá ameaçando esse. Tá meio perigosa a posição aqui ainda, né? Talvez torre D6 seja muito bom aqui, né? Pra tomar o pião em A4. Tá. Sigo com um pequeno medo aqui, mas acho que é muito pequeno. Eu vou jogar o bispo P8. Ele tem que jogar a torre G5. Pra defender o pião. E agora... Não, mas agora eu tomo o pião. Agora deu uma... Deu pra dar uma respirada boa aqui. Ele quer fazer um torre... Um torre G4 ali, né? Ah, eu vou jogar o bispo F7, então. Aqui passou o pior, que aquele pião tava me chateando bastante, né? Vou jogar aqui. E aqui eu... Podia voltar pra pegar o pênus, eu vou jogar esse pra tentar trocar os dois aqui mais rápido. Vou jogar... Ah, ele tá ameaçando um torre ali meio chato, né? Hum. Caramba. Tô me complicando aqui. Vou jogar esse. Ah, esse. Não, esse me ajudou. Ainda tá meio chato aqui. E agora... Deu pra desempacotar legal, né? Ele tá realmente me chateando aqui. Agora acho que deu. E aí chegamos. Tocou 8 segundos, nossa senhora. Meu Deus, tempo. Técnica de fechar o próprio bispo aqui. Aí eu vou coroar a dama aqui. Não, no tempo. Cara, a partida tá tensa. Dois segundos e meio. Essa técnica é bem importante, tá? De você fechar o próprio bispo. Corre. Pra você não atrapalhar. Não causar nenhum tipo de afogamento contra o rei adversário. Muito legal a partida, hein? O cara lutou muito bem. Ganhamos do francês aqui. 82 lances. Vamos ver a precisão. Precisão pode ter sido qualquer coisa aqui, né? Ainda mais que teve esse apuro de tempo. Final. É, não foi das melhores, não foi das piores também. Deixa eu colocar aqui. Peraí que não apareceu. 78.5 pra ele. 81.3 pra mim. Nossa, o que teve de imprecisão ali não tá escrito, hein? Vamos dar uma olhada. Eu acho que eu comentei já, né? Que a gente mudou aqui no chess.com As nomenclaturas aqui de algumas jogadas. As classificações das jogadas. E não esqueça que pra você ter análises ilimitadas. Uso o meu link de afiliado do chess.com. Tá aqui na descrição do vídeo pra fazer o upgrade da sua conta. Pra renovar a sua conta de repente que você já tem. Sua conta diamante, sua conta gold, sua conta platinum. Está aqui na descrição desse vídeo. Também é fácil de lembrar. É go.chess.com barra cricor. Ou é barra gm cricor. Go.chess.com barra cricor. Não é cricor, tá certo. Go.chess.com barra cricor. Tô bom de mexer. Não esqueça de usar o link. Muita gente tem usado o link. Aliás, agradeço todo mundo que tem usado o meu link de afiliado aí. Pra fazer sua assinatura premium no chess.com. Vamos lá. Já deu 23 minutos e a partida foi longa. Eu acho que foi muito legal a partida. Interessante. Vai ter muita análise produtiva aqui. Ele jogou B3. Também chamado de Minzovich Larsen. Você pode jogar de várias maneiras aqui. Eu já falei pra vocês. Tem um tipo de abertura que ele não cria muito contato logo no começo. Ou seja, ele te dá muitas alternativas. Aberturas com E4 criam mais contato. Então você não tem tantas alternativas assim. Claro, você pode fazer qualquer lance. Pode jogar A6. Pode jogar H6. Pode, mas não é bom. Mas como ele já jogou E4, você tá um pouco mais restrito. Você já não pode fazer F5, por exemplo. É uma defesa? É. É muito ruim, claro. Mas se o branco joga, por exemplo, G3, você tem muito mais liberdade. Você pode jogar F5, você pode jogar D5, você pode jogar E5, você pode jogar C5. E todos são muito bons. O E4 já te limita um pouco, né? Agora o B3 te dá liberdade pra fazer qualquer coisa. Então se você tá acostumado a jogar em dia do rei, joga cavalo F6, G6 vezes pro G7. Vai ter umas diferenças, claro, mas em essência vai ser parecido. Gosta de jogar em dia da dama, ninzo índia? Faz cavalo F6, E6, D5. Ou cavalo F6, E6 e B6. Se você costuma jogar gamito de dama recusado, joga D5, E6, cavalo F6, bispo P7. São pequenas diferenças. Eu joguei E5. Eu tô jogando daí a linha principal, dominando o centro. Bispo B2. E aí veio cavalo C6 aqui pra ele. C4. Vou baixar um pouco o volume que acho que tá muito alto o som das peças. Então jogou C4. Como eu falei, o E3 costuma ser... Opa. O E3 costuma ser mais chato aqui. Então E3, cavalo F6 e bispo B5, que é uma variante bem típica, ameaçando tomar e tomar. E é bispo D6 a resposta mais comum. Que é um lance esquisito, né? Mas eu preparo A6 pra também tentar questionar esse bispo de B5. Jogou C4. E aí veio cavalo F6. E3 eu joguei D5. Virou uma ciliana invertida. Uma ciliana com B6. Como se fosse um B6 rápido. Mas acabou virando uma posição de pausen. Com E3, A3, 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 Taimanoff, né? A3. E eu joguei bispo D6. Então por isso que é importante conhecer uns padrões. Aqui é um padrão de siciliana jogar bispo D3. Se eu tivesse de brancas, né? Então isso aqui é muito legal. Bispo D6 é muito típico esse lance. Dama C2. Eu fiz o rock. Cavalo F3 e dama E7. Tô seguindo um padrão ainda que eu tenho em mente, né? Que é jogar dama E2. Que nem eu falei bispo D7. Torre 8, F5, por aí vai. Ele jogou D3. Eu gostei que o meu adversário tinha um conhecimento legal. Então gostei muito do jeito que ele jogou. E ele tem um nível bom, 2050 já. E dá pra saber que ele tinha uma noção do que fazer na posição. E o que é conhecer a abertura? Queria decorar 10, 15 lances? Não. Porque é só no altíssimo nível que você vai realmente usar quando você decora os lances assim, né? Porque você tem muitas opções o tempo inteiro. E quanto mais baixo é o nível, mais o seu adversário vai jogar diferente. Então isso dá abertura. Não é você decorar os lances, né? Você tem que memorizar algumas coisas. Poucas. Poucas coisas. Não muitos lances. Mas o principal é entender o que fazer na posição, né? Dá pra ver que ele tinha uma noção legal mesmo. Que hoje ele está com o D7, com o D2. Formação típica. Joguei RH8. Bisp2 e F5. Posição super normal aqui. O G3 já é um lance de quem vai nessa posição. Não sei nem se o engine vai gostar, mas isso não importa, né? Acho normal o lance. Mas é um lance muito típico. Essa posição, o G3. Podia fazer o Rock. Podia fazer várias coisas. Mas é normal esse lance. Eu joguei torre de E8 e E4. O que o computador dá como duvidoso. Eu acho que é bem típico nessa posição também. Cavalo C4 podia ser também. Mas o Rock é o que eu esperava aqui. Eu ia fazer F4. Ah, aquele começa a dar uma vantagem um pouco maior. F4. G por F4 já é um lance meio esquisito de fazer. Perigoso, né? Enfim, ele jogou E4, que eu acho que é normal. Cavalo B6. E agora ele rocou. F4. É, pelo jeito ele não tá gostando do branco. Eu achei que tava confuso aqui. Agora tá começando a mudar. Não tá igual a do preto. Sim, eu tava feliz com a posição preta. Não é porque eu tô de pretas. Mas eu achava que era super confuso aqui. Não sei nem como é que eu devo melhorar essa posição. Se é com esse tipo de loucura G5. Eu acho que não. O que ele vai fazer, então? Vamos voltar um pouco. Bom, eu joguei uma linha que é considerada boa também, né? O G3 ele não gostou muito do computador. Mas vamos dizer Rock. Só pra seguir aqui a sugestão do computador. Torre 8. E cavalo C4, que seria o cavalo C5. Porque se é 4, eu tenho sempre cavalo FD2 disponível. E joga essa posição, né? B4, torre C1. Seria o torre C8, né? Tá, o G3 foi um pouco precipitado, talvez. Lá o F4 é bom. Eu sabia que era bom o F4. Só que eu não sabia bem como seguir. Ele jogou B4. A6 normal. Tá bom. Cavalo B3. E agora o cavalo A4. Esse eu demorei pra entender o cavalo A4. Esse lance eu devia ter jogado imediato. É muito importante esse lance. O cavalo A4. Se eu deixei passar, eu joguei no próximo lance. Porque eu vou pegar o bispo. Eu vou jogar bem posicional, na verdade, aqui. Cavalo C4. Achei que ele podia jogar. E aí, bispo H3. Então, eu falo muito pra vocês de como usar o computador pra você melhorar de certa forma. E assim, quanto mais alto é o seu nível, mais você se beneficia do computador. Porque você tem que ter sempre uma base muito boa pra você comparar suas ideias com o que o computador tá dizendo. Você não precisa necessariamente estar próximo do computador. Mas você tem que ter uma base legal pra você se direcionar. Porque senão você fica só lendo o computador, né? E nada faz sentido. Então, eu joguei uma parte que durou 20 e poucos minutos. Eu parei pra entender o cavalo C4. Eu analisei. Então, eu vou comparando. Agora, se você só for passando. Ah, aqui o melhor lance é RH1, por exemplo. E beleza. Ponto. Vamos pro próximo. Entendi RH1. Não, eu não entendi. Você tem que parar. Ver se você analisou na partida isso, né? Por isso que a análise feita com o computador, depois que você jogou uma partida mais longa, é legal. Porque você analisou bastante durante a partida. Teve dúvidas, teve questionamentos, né? Você imaginou. E, claro, quanto mais alto o seu nível, mais próximo você fica do computador também. Uma sensação legal, né? Então, quando você tá, vamos dizer, num nível mais iniciante, você vai estar muito longe das sugestões do computador. Ele faz parte. Você vai, aos poucos, se aproximando. Aos poucos, chegando mais perto de jogar partidas mais precisas, né? É o processo. Tá, mas cavalo B3 ele não gostou porque permite o cavalo A4. Isso aqui ficou evidente. Tem H1 um lance legal. Esse lance difícil de imaginar. Ele tá se antecipando já. Se bispo H3, talvez torre G1 ele vai jogar isso. Ih, H1. Qual que é a ideia? Bispo H3? Ah, torre G1 mesmo. E o que ele quer tomar aqui? Ah, ele quer tomar e torre G3 e dobrar. Tá. Ele enfraquece bastante aqui essa casa de F4. Só que ele ganha ponto aqui pra dobrar os dois e cria um jogo na coluna G. E quando eu jogar G6 eu tô enfraquecendo aqui. Então fica um jogo bem tenso aqui. Legal, Reh1. É difícil pra caramba. Cavalo B3. Eu joguei bispo G4. Pouco superficial. Tinha o cavalo E5 aqui, que não ganhava nada, mas dava uma confusão. Não levei muito a sério. Rei G2 e aí sim cavalo A4. Isso vai ser importantíssimo. E de novo é um padrão que eu tinha já, mas eu não me percebi de imediato. Cavalo A5 quando eu tô de brancas é muito típico nessas posições de Ciliano. H3. E aí bispo F3. Não me emocionava muito esse lance não. Gostei da volta do bispo C8. Ele achou ruim o bispo C8. Pra mim deve ser razoável o lance. Ele quer tomar, 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 tomar e criar uma pressão na coluna F imediato. Não parecia tão claro pra mim isso. Bic8 tá ótimo. Posição é super tensa ainda. Jogo tô IC1. Tomei B2 lá. E aqui F por G3. Ah, tinha um A5. Olha que legal esse lance. Eu falei pra vocês que esse bispo tá abrindo, né? Muitas vezes. A5. Eu não pensei nesse lance agora. Será legal. Tomar, tomar e A5. Eu vou abrindo cada vez mais de agonais pro bispo. Eu tô me acertando tomar ali. Então se B5 eu tomo ali, tô pegando a torre. Ele tem que sacrificar a torre pro C6. Pra pegar o peão de A5. Dá vantagem preta. Legal. Então você repara que eu comentei esse tipo de tema, né? Do bispo abrir um dia. Mas eu não pensei no A5. Damei 6. E aí ele jogou torre H1. Tinha que ser G4, ele falava. E aqui, é. Esse do H6 não foi bom. Ele manda tomar, tomar e de novo abrir o bispo. Cavalo D4. Não pensei nesse tipo de ideia. Parece bem promissor, né? Porque eu ameaço aqui. Tô de olhar aqui e aqui. Então ele meio que tem que tomar. E agora eu abri o bispo. Esse ponto tá muito frágil. Eu vou jogar por compensação. Eu tô perdendo um peão aqui, né? Dama D4. Mas tem muita compensação. Esse ponto em G3 tá frágil. Eu tenho as torres aqui. Minha torre de E tá limitada pelo peão de E. Mas legal. Esse pé eu não pensei. Era difícil. Joguei dama H6 mantendo. Ele jogou G4, que foi bom. Dama F6. É que eu tô curioso pra ver. De novo eu tinha um A5 desestabilizando o cavalo. Mas o cavalo E7 tem que tá normal. Normal. B5. Eu sentia que tinha que tomar em B5. Mas dama B5 parecia meio chato, né? Eu não queria jogar B6. Mas dava pra jogar. A5 ele não gostou muito. B6, C6. Agora ele começa a dar vantagem em branca. C6 foi um pouco demais. Talvez é que tomar aqui parece triste, né? Não parece nem um pouco prático. Deixar a dama dele entrar. É, mas segue confuso. Um pouquinho melhor pro branco. Cavalo G6. Dama A5. E agora H5, né? É, ele não tá gostando muito. Rei F1 era um lance legal aqui. Ele pode ignorar também meu H5, né? Porque se tomar ele abre contra o meu rei também. Que era o que eu tinha medo. Eu falei isso em algum momento, né? O G5 eu acho esquisito. Enfraquece muito o dama E7. Ainda tá ok, mas já tá mais instável a posição. RH2 única nessa posição aqui. Pra de repente trazer a torre pra G1. Dá estranho o RH2, né? Esse peão fica bem fraco aqui. Tem ideia de tomar aí o dama E6. Não é tão ameaçador, mas fica meio solto esse peão. Aqui já tá confuso. Porque eu tô ameaçando realmente o cavalo H4. Eu acho que se ele jogar esse... É, e cavalo H4 não ganha. Mas é um lance legal o cavalo H4. Tá caindo esse peão depois, né? Toma, cheque. Rei F1. G4, caramba. É um lance sofisticado. Mas re F1 dá uma H4. Aí ele dá vantagem. Bispos G4 iguala aqui. Porque troca os bispos, talvez, na marra. E se eu jogar HG4, ele toma de H e abre contra o meu rei? Não sei. Mas dificílimo. Mas ele joga H4. Agora bispo G4. Eu começo a ter várias ideias aqui. Dama C3 e torre A8. Aqui tá confuso. O que eu senti aqui? Eu tava com um pouco de receio de estar mal em algum desse momento. Eu não lembro que lance que eu falei que podia estar mal aqui. Mas quando chegou a torre A8, eu senti que eu tenho outras linhas pra jogar. Então é muito isso. Muitas das partidas, você tem que estar de olho no tabuleiro inteiro. Eu tô de olho aqui no sacrifício, bispo F3 e tal. Mas o tabuleiro é feito de 64 casas. Então muitas vezes a contra-joga vem do outro lado. E a ideia é que eu vou só na lá do rei. Mas você não pode esquecer do tabuleiro inteiro. Então o torre A8 é um lance muito legal aqui. Ele não jogou A4 aqui. Que era a única. Pra sustentar um pouco o bispo D1. E aí torre FD8 é muito... Caramba, que diferença, bispo D1 pra A4. A4. Ah, ele quer fazer um A5 muito rápido. Ele quer forçar o tomar aqui de qualquer jeito. E aí se trocar tudo... Torre A4, ele vai ter alguma coisinha em E5. Talvez um torre 1 pra defender o bispo, não sei. Não, mas ele tá caindo H4. Não sei. Vamos só ver essa posição. Análise longa já, né? Deve estar finalizando o almoço de vocês essa hora já. Torre A4 e bispo D1 única. É a mesma posição da partida, só que não vou ter o torre D8 em jogo aqui. Ah, bispo D1 única. E depois cavalo por E5 aqui. Que confusão. Não é claro ainda, né? Porque cavalo E5 eu vou ter cavalo E5. Bom, enfim. Tem uma confusão ainda. Tá dando igualdade. Mas eu achei muito legal a torre A8, né? É muito comum esse tipo de tema. Você vai pro outro lado do tabuleiro de repente. Tá, mas ele jogou o bispo D1. Torre FD8 foi bom. Ativa mais uma peça. Todas as minhas peças estão jogando agora. Cavalo bate aqui, o bispo bate aqui, o bispo pressiona aqui, a torre aqui, a torre aqui. Repara que todas as minhas peças têm uma atividade muito boa nessa posição. A4. E aí sim, tomar ele dá uma vantagem muito grande aqui mesmo. Achei que não era pra ser tão grande a vantagem. Ah, eu tô ameaçando a torre por D1, às vezes, e cavalo H4, não. Não. Talvez tenha alguma ameaça aqui que eu não tô vendo. Ah, ele quer fazer a torre A3 no próximo lance, lance lento. Cavalei 5 e eu ganhei uma peça. Eu ainda me compliquei um pouco aqui. Bispo D1. G6. Ah, não. Aqui eu não tomei a torre, né? Eu percebi depois. Eu vi o cheque, mas aí rei H2 eu não tava vendo como progredir. Porque eu tô pensando que o bispo tem que ficar em F3 parado. Mas tá caindo uma torre em H1, né? Bom, rei G8, deixei passar, bispo G4, mas acho que eu não estraguei nada aqui. Torre D6, meia boca. Tinha um torre H3 ali, mas é esquisito trancar a torre ali, né? Bispo D7. Não, mais ou menos ok. Ele dá umas interrogadas aqui, mas tá sempre no controle. Ih, baixou um pouco a vantagem, mas tá tranquilo. Bispo F7 lá. E foi, né? Ele criou um ponto de incômodos aqui na posição, né? Então consegui desenpacotar um pouco, fui atrás de todos os peões. Por isso que é chato, esse tipo de peão na sexta incomoda pro resto da vida. Ainda mais se ele tivesse mantido o peão de A5, aquele começa a ter temas de coroação. Então sempre que o adversário coloca um peão na sexta, mesmo que o peão seja fraco, ele pode ser capturado às vezes. Se você não capturar esse peão, ele pode te dar uma dor de cabeça sempre, sempre, né? Se eu perco esse peão aqui, ele tá no coroando esse peão de B6 rápido. Mas aqui foi mais ou menos tranquilo aqui, né? O tempo não foi muito tranquilo. Bispo B3 foi bom pra apoiar o C2. Escondo o Rei, Torre D1. Mais ou menos tranquilo, vai. Tinha 5 segundos inteiros aqui ainda. 5.2. Essa técnica aqui é excelente, tá? Bispo G8. Ele dá um mate em 4 aqui, mas se você tentar dar mate de Dami Bispo aqui, você vai afogar. Certeza. Então na dúvida, bota o Bispo em G8, bota o Rei em F7, fecha o seu Bispo pra ele não afogar o Rei adversário por acaso. E agora você vai coroar o peão. Então essa é a técnica de Blitz, de Bullet, aprovada essa. E eu coro, e aí você vê onde é que tá o Rei dele e arma a escadinha. Aqui eu gastei um pouco de tempo, mas depois daqui eu já preparo o pré-move pra sempre, né? Então esse, 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 esse. Então, por exemplo, gastar, também tendo um mundo que pouco importa pro xadrez mais sério, né? Mas, xadrez online tem muito disso, de você dar mate rápido. Então, aqui não tem problema eu gastar 0.5. Eu posso até gastar um segundo aqui, porque eu vou dar o check. E agora, bom, tinha mate em 1 aqui, mas não importa. O cara dá o mate mais simples na minha cabeça, não quer dizer que é o mais rápido. Ficar procurando mate até pode ser. Que eu vou achar, provavelmente, com 3 segundos, né? Pode ser check mate aqui. Só que esse aqui é automático. Eu gastei um segundo inteiro aqui, mas é que eu já consegui engatilhar todos os checks. Caiu o tempo dele, mas eu já tinha engatilhado esse, esse e esse. Eu vou gastar 0.1 em cada lança e vou terminar ainda com 2.1, que é praticamente uma vida, né? 2 segundos, 0.1. Então, um pouco de técnica aí pra vocês também, de apuro de tempo. O que que capa blanca falaria, hein? De estar ouvindo essas dicas que eu dei no final. Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos estão ficando cada vez mais longos. 40 minutos de vídeo aqui, quase. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo.